Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a Tóquio novamente. Estamos em Harajuku hoje, vamos agora, no início da manhã, conhecer o Santuário Made. Partiu? Vem com nós! Fala aí! É, ele é feito principalmente por cipreste cobre e cipreste japonês e cobre. Ele foi dedicado em 1920 na restauração da era made. Em 1920 ele estava pronto para ser usado. Após a morte do imperador em 1912, a Jato do Japão aprovou uma resolução para comemorar seu papel na restauração Made. Um jardim é uma área de Tóquio onde o imperador Made e a imperatriz Shoken frequentavam e foi escolhido como um local de edifício. Mas acho que é desse estilo que eu tirei. E aí E aí E aí Aqui pessoal, a gente coloca 100 iens. Vem aqui E não sai. É né, porque senão todo mundo ia levar. E aí O meu no caso é o número 11. E aqui tem uma mensagem relacionada à fortuna. Qual é a tua mensagem? Mensagem particular. Olha lá E aí Em vários lugares aqui do Japão vocês encontram também kimono, né? Pra alugar e pra quem gosta de tirar foto de kimono. Olha só E aí Próxima parada Takeshita Street Vamos ver o que que tem por aqui Comer um crepe, um algodão doce gigante Fica de frente, logo que a gente sai da Railadiku Station Bora lá Tem carro vindo aí Então pessoal Aqui é famoso pelos Crepes E algodão doce gigantes Vamos lá nos recomendados pelo YouTube Vamos ver se é gostoso realmente O que tem nenhuma enrolada aí? Cinnamon Apple E aí E aí Ali é frisco, né? Tem aqui de queijo, queijo com salsicha Like this E aí 113 E aí E aí E aí E aí Sorvete de morango De morango Sorvete? Não, sorvete chocolate com morango e... Queira... Cheesecake Nem deu tempo de gravar Mas eu recomendo hein pessoal Uma delícia Essa massa aqui é fininha Então acho que no mínimo 3 aí pra vocês ficarem satisfeitos Aqui ó Marion's Crepes Recomendo pessoal Show demais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ou não? Vamos Vamos De novo E aí E aí Esse vídeo tá sendo gravado todo aqui no iPhone 11 Pro Vamos testar a qualidade aqui no Gilkatsu Vamos testar a qualidade aqui no Gilkatsu E aí A ideia aqui pessoal é você fritar sua própria carne Sua própria carne Seu próprio pedaço de carne E aí que é meio que uma carne empanada e você coloca aqui na capa Bora lá Uma coisa que faz mesmo O que é? Fala um pouco de carne Não é de pena Fala um pouco mais E aí Vai se casar E aí Aqui Temaninho A nou Sensacional, hein, pessoal? Ainda colocam um wasabi aqui, ó Não sabia que ficava tão gostoso Quem tem fome que nem a gente, ó Tem que pedir o maior, tá? Tem jeito Serviciante Ó, um assado Acabei de sair aqui, ó Do Gyukatsu Muito gostoso, pessoal Recomendo demais Acho que de longe Foi o melhor katsu que eu já comi na minha vida Você é doido? Vale a pena Dois Dois e duzentos Gyens Agora Vamos ver Vamos ver aquele Aldo doce imenso Jihara Jogu Jihara Jogu